E aí nosso Tucano 6090 com motor NGH17 cilindradas, radinho Taranis, essa vai ser uma das primeiras partidas desse motor, eu ainda não amaciei, vamos amaciar hoje Vamos amaciar o bicho, ainda não preciso testar isso, mas nós vamos dar a primeira partida e ver como é que é o negócio, esse vai amaciar direitinho E aí, que bom dia primeiro, hein? Ah, cheguei muito perto. Esse rádio tem um problema de chegar muito perto, ele desliga o rádio, daí ele corta a CDI também, porque ele está com o Q-Switch. A CDI também está com o Q-Switch. Agora eu vou deixar o avião ali, ligado mais ou menos uns 20 minutos, 15 minutos mais ou menos ligado, amaciando. Esse é o procedimento do manual, 15 minutos ligado em uma certa porcentagem ali, que se não me engano é 25% mais ou menos da aceleração e deixar ele funcionando. Depois eu aumento por mais 3 minutos, reduzo, aí não lembro o resto, eu vou olhar no manual.